Que sempre sonhei na minha vida Só quero ir vivo pensando em você Que sempre sonhei na minha vida Pensando só em você Vivo no momento pensando em você Cê nasce e não consigo viver Você é tudo que eu sempre quis Que sempre sonhei na minha vida Só quero ir vivo pensando em você Que sempre sonhei na minha vida Pensando só em você Quando estou longe viajo com a mente Na busca de encontrar você Saudade aperta o meu coração E sempre sonhei na minha vida Só quero ir vivo pensando em você E sempre sonhei na minha vida Pensando só em você Vivo no momento pensando em você Cê nasce e não consigo viver Você é tudo que eu sempre quis Você é tudo que eu sempre quis E sempre sonhei na minha vida Só quero ir vivo pensando em você E sempre sonhei na minha vida Pensando só em você Pensando só em você Quando estou longe viajo com a mente Na busca de encontrar você Saudade aperta o meu coração Saudade aperta o meu coração Que sempre sonhei na minha vida E sempre sonhei na minha vida E sempre sonhei na minha vida Só quero ir vivo pensando em você E sempre sonhei na minha vida 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 Pensando só em você 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 Obrigado.